Meu nome é Alan Mosca, da CID Special Points, e hoje eu vou contar a primeira de uma série de histórias sobre a nossa emprego. Em 1973, meu pai, o CID Mosca, tinha um comércio de veículos, ele estava afim de parar, com oficina de funilaria e pintura, e ele era envolvido como hobby com corridas. Então ele era conhecido no meio, não como pintor, ele pintava os carros dele, que eram bonitos e tudo mais, mas ele não fazia isso para explorar o negócio. Então, como o automobilismo teve um boom, que veio para o Brasil a Super V, e a gente já tinha a Fórmula Ford, e outras categorias foram lançadas com o apoio das montadoras, entendeu? Então, o automobilismo, além do fato de ter o Emerson Fittipaldi protagonizando a Fórmula 1, já tinha sido campeão em 72, vice-campeão em 73, viria a ser campeão em 74 novamente. Então, estava tudo crescendo demais. Começaram a procurar o CID, pô CID, pinta meu carro, pinta meu carro. Então, ao lado da nossa loja, tinha uma equipe também, que era a maior equipe do Brasil, que era a equipe do Gilberto Magalhães, que era o Giba, conhecidíssimo na época. E, bom, então tá, foi pintar os carros do Giba, nessa mesma época o Ingo Hoffman corria lá, e foi pintar a Brasília dele também, que era de uma categoria chamada Divisão 3, que era tipo a Stock Car hoje. Então, o Divisão 3 do Ingo era uma Brasília toda mexida, equipada, com câmbio de cinco marchas, o carro era um foguete. Um dos primeiros carros que o CID pintou profissionalmente foi essa Brasília. E já começou a dar bochicha, assim, positivo, todo mundo, nossa, carro bonito, quem fez foi o CID, aquela coisa toda. E daí começou a pintar também os Super Vs, os Fórmula Ford, e a coisa foi crescendo, a ponto dele ter que arrumar um salão um pouco maior, porque o salão que ele tinha para pintura não era tão grande, cabia um, dois carros. Então ele veio para um salãozinho um pouco maior, cabiam seis, sete carros, e nesse meio tempo aí, veio um cara lá e quis pintar um capacete. Então, veio esse cliente do Rio, nos pediu uma pintura, pediu para o CID, na verdade, uma pintura de capacete, o nome dele é Benjamin Rangel, pedido Biju. Aí o Biju veio, ó, quero pintar o capacete e tal, faz para mim. E aí demorou um pouco, porque não era, assim, um negócio, não era o foco do negócio do CID. E daí ele, quando ele cobrou, ele cobrou bem um valor relativamente bom, para valer a pena. E o cliente pagou sem reclamar nem nada. E daí ele prestou atenção nisso e logo depois de uns dias, o cliente voltou com outro cara, falou, ó, ele também quer pintar. Então, daí despertou a parte comercial. Bom, se o cara quer pagar isso daí para pintar um capacete, e compensava muito, é um bom negócio para começar a fazer. Então, aí ele começou também a divulgar, olha, eu pinto o carro, quer pintar seu capacete? Quer pintar? Então, começou a oferecer isso. E, na época, o Ingo Hoffman, a gente tinha feito a Brasília, com criação livre do CID e tudo mais. E o Ingo já era amigo nosso e tudo mais. E ele falou, tá bom, então, quero pintar o capacete também. Então, daí, entre outros, né? Mas o Ingo, como era mais conhecido já naquela época, então, era o capacete que era como se fosse uma lâmpada aqui, amarela, com laranja e verde. Então, o capacete, quando vinha para a lateral, ele tinha verde e amarelo. E tinha um pouco de laranjado nas laterais aqui, envolvendo todo o desenho. Pintou isso aí, foi, acho que em 74. Aí, em 75, o Ingo foi correr na Europa. 76, ficou lá, voltou, ele já estava correndo na Copersuca, na Fittipaldi. E o Emerson tinha ido para lá também. Aí, o Ingo chegou na equipe lá, com um capacete lindo, que a gente tinha pintado para ele. Mostrou, chegou o capacete, pôs lá, o Emerson viu. O que é isso aí? É o meu capacete. Nossa, que bonito. Onde é que você pintou? Achando que era na Inglaterra. Na Europa, né? Aí, o Ingo falou, não, pintei no Cid, aqui em Santo Amaro. Ah, é? É. Pô, chama esse cara aqui, né? Aí, o Ingo, acho que não lembro se veio aí ou ligou para o meu pai, para ir lá, que o Emerson queria conhecer ele. E daí, o Cid foi, para conversar, se apresentar e tudo mais. Daí, o Emerson falou, pô, pinta um capacete para mim, mas não vai devagar, porque o Emerson estava meio com medo de... Vou dar o capacete na mão desse maluco aí, o que será que ele vai fazer e tudo mais. Ele tinha aquela orientação de não fazer nada com preto, e muita gente achava que o capacete do Emerson era preto, mas era um azul muito escuro e vermelho, a faixa vermelha. E daí, veio o capacete e o Cid falou, bom, ele não gosta de preto, mas ele pinta como se fosse preto, então vou fazer o capacete mais azul. E realmente fez aqui, as laterais, um azul, com um leve degradêzinho na frente também, e fez o vermelho já florescente. E foi levar para o Emerson, o Emerson adorou e tudo mais. Foi aí que saiu a grife, Painted by Cid Brasil, que o Emerson falou, ó, leva lá e escreve, Painted by Cid Brasil, né, Brasil com S, que na época, Brasil lá fora era com Z. Não, vamos fazer Brasil com S, que a gente está no Brasil. Até, é, para os caras não pensarem que eu pintei fora do país, que eles não vão imaginar nunca que foi feito aqui, imaginar que tinha sido feito na Inglaterra, na Itália, sei lá. E daí, disso daí, é, que surgiu a grife, e que deu o impulso necessário para o Cid ficar conhecido quase que mundialmente. porque ele estava pintando o capacete de um bicampeão mundial. Na época, no Brasil, era, é, o Pelé, o Roberto Carlos, e o Emerson. Eram os três caras que, sabe, é, e foi uma coisa assim, uma, uma coleção de sucessos, um atrás do outro. Isso foi um pouco da história da Cid Special Plant. Se você quiser saber mais, acompanhe os próximos vídeos. Eram os dois. Legenda Adriana Zanotto